Red Faction Guerrilha O enredo de Red Faction Guerrilha se passa quase 50 anos depois dos eventos do primeiro jogo, em uma revolta em Marte. O protagonista é o engenheiro especialista em demolições Alec Mason, que chega ao lugar para ajudar o irmão Dan a derrubar estruturas abandonadas e coletar sucata. Claro que o pior logo acontece. A força militar linha dura que controla Marte, chamada EDF, ataca Dan e presume que Alec seja membro da organização rebelde que prega a libertação. Alec é forçado a se unir ao grupo para não ser morto pela EDF, bom para Red Faction, já que o herói é um especialista em destruir tudo o que vê pela frente, seja com uma marreta ou bombas pegajosas, Mason consegue causar muito estrago. Como há muito mais destruição por conta do poder dos consoles da atual geração, a produtora resolveu mudar o sistema de visão, que agora é em terceira pessoa, para dar uma melhor sensação de escala e a própria navegação. No meio disso tudo, alguns tiroteus animados com direito a utilizar as mesmas técnicas de destruição a seu favor. Quanto mais barulho você fizer, maior o número de inimigos que irá atrair, mais ou menos como no esquema de estrelinhas de GTA. Porém, a valentia também tem suas vantagens, pois quanto mais moral você ganhar durante as ações, mais seguidores conseguirá angariar. Por fora ainda há incessante coleta de destroços que garante essenciais upgrades e reforços no arsenal. Ainda que o design de personagens não fuja do genérico, com referências que podem ser apontadas em praticamente todos os lugares, como filmes famosos a jogos nem tão famosos assim, Red Faction Guerrilha não decepciona na apresentação. A produtora Volition caprichou bastante no motor gráfico e sistema de física. A destruição promovida pelas bombas, tiros e colisões é real mesmo. Prédios grandes viram pilhas de escombros, com bom realismo, exibindo uma complexidade ainda incomum no mercado. As cenas de história são ricas em detalhes, com animação e dublagem de boa qualidade. É fácil se identificar com os personagens e situações. O polimento também pode ser conferido no modo multiplayer, que tem suporte para até 16 jogadores online. São modos bastante empolgantes, com divisões em grupos para realização de objetivos, com armas ainda mais destrutivas que no modo principal, além de várias opções de personalização e ranking. Red Faction Guerrilha, traz a cultuada série para a geração atual, tirando total proveito dos recursos dos consoles. A devastação causada nos cenários é muito divertida, com muito espaço para improvisos, mesmo durante os tiroteios mais intensos. A campanha principal também se beneficia da narrativa eficiente e gráficos adequados, complementada por modos multiplayer elaborados. Você é a nossa guerra. Considera isso uma declaração de nossa independência. A CIDADE NO BRASILha A CIDADE NO BRASILha A CIDADE NO BRASILha